Pera aí, pera aí Mais uma sabendo do Murilo Azevedo Ah, moleque tá frica no topo Ah, até agora vai Essa vai tocar em toda a chinebrada Escuta aí, escuta aí Amaro lá no copo, amaro lá na mente Amaro aqui na garagem Amais top na mota, amante no pente A mascote, quer estourar o lacri Tem tequi, tem o i, pra se divertir Verde com o hachi, vem aqui crenti Que depois a Rave vai rolar, vai rolar Suí, e nóis tira a onda, ela tira a roupa Nóis é a soma, conta bancária Nóis é a banca, de banca, banca Banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favel Onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, toma é mulher Que eu tô de orné, e eu vou no toque Amaro lá no copo, amaro lá na mente Amaro aqui, é mais top na mota, amante no pente A mascote, tem tequila, tem o i, pra se divertir Verde com o hachi, vem aqui crenti Depois a Rave vai rolar, vai rolar suíte Nóis tira a onda, ela tira a roupa Nóis é a soma, conta bancária Nóis é a banca, de banca, banca Banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favel Onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, toma é mulher Que eu tô de orné, e eu vou no toque Nóis tira a onda, ela tira a roupa Nóis é a soma, conta bancária Nóis é a banca, de banca, banca Banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favel Onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, não é mulher De ornete eu vou no toque Amaro lá no copo, amaro lá na mente Amaro aqui na garagem É mais top na mota, amante no pente A mascote quer estourar o lacre Tem tequi, tem um i, pra se divertir Verde com rachi, vem aqui em cretique Depois da rave vai rolar, vai rolar Sui, e nóis tira a onda, ela tira a roupa Nóis é a soma, conta bancária Nóis é a banca, banca, banca Banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favel Onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, toma é mulher Que eu tô de orné, e eu vou no toque Amaro lá no copo, amaro lá na mente Amaro aqui É mais top na mota, amante no pente A mascote Tem tequila, tem whisky Pra se divertir, verde com rachi Vem aqui cretina Depois da rave vai rolar, vai rolar Sui, e nóis tira a onda, ela tira a roupa Nóis é a soma, conta bancária Nóis é a banca, banca Banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favel Onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, toma é mulher Que eu tô de ornete, eu vou no toque Nóis tira a onda, ela tira a roupa Nóis é a soma, conta bancária Nóis é a banca, banca, banca Banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favel Onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, toma é mulher De ornete, eu vou no toque Amaro lá no copa, Amaro lá na mente Amaro aqui na garage